No Brasil, há uma ideia de que qualquer trabalho com leitura e escrita na educação infantil é uma antecipação do ensino fundamental, que isso estaria escolarizando a educação infantil, vista apenas como um espaço para brincar. O que as crianças podem aprender na educação infantil sobre leitura e escrita, Emília? O que podem aprender na educação infantil tem que ver precisamente com a maneira em que se introduz a uma criança na cultura escrita. Nos parece normal a as pessoas que nos estão escutando, seguramente a todas elas, que são pessoas alfabetizadas, nos parece perfectamente normal comprar livros de histórias para uma criança que ainda não sabe ler e que provavelmente não vai poder ler durante vários anos. Nos parece normal comprarle esses livros e ler em voz alta esses livros. e também nos parece normal que isso se faça em uma situação em que se mostra afecto para a criança e afecto para o livro. Muitas vezes colocamos a criança em nosso regalo, não sei como se diz isso. No como. Abraзamos a criança e a criança e o livro ao mesmo tempo e nesse abraço afectuoso lhe damos acesso ao misterio porque a leitura em voz alta é um acto de misterio que tipo de poder tem essas pequenas marcas que parecem hormigas para suscitar no adulto uma voz que é uma voz muito especial não é a mesma voz que quando fala cara a cara e o que diz não se parece exatamente a conversa cotidiana o que diz contém palavras que nunca havia escutado contém modos de dizer diversos e há um silencio de parte da criança que é o silencio da entrada no misterio permitir que as crianças accedam a língua escrita através de um acto de carinho, respeito rodeado de coisas que não compreende, que ainda não compreende mas que dão vontade de compreender essa é uma das melhores introduções a cultura escrita se a educação infantil vai copiar as malas práticas de a primaria da escola fundamental melhor que não faça nada se vai permitir essas experiências fundamentais que têm que ver com actos de esse tipo não é o único, mas é um acto muito especial então, bem-vindo seja essa introdução a cultura escrita que a qualquer pessoa alfabetizada de classe media parece normal e natural então, permitir aos meninos pequenos assistir a leitura em voz alta é permitirles a todos ter essas experiências que alguns pais não podem oferecer não porque não quiserem fazer mas porque, por diversos motivos ou porque não têm livros ou porque não têm... pensam que não têm habilidade para ler em voz alta ou não têm tempo para fazer então, permitirles a todos assistir a uma leitura em voz alta onde os destinatários são as crianças é, eu digo, exercer... permitirles exercer o direito de acceder a algo que vai ser muito valioso na vida subsiguiente permitirles entender para que se lê e se escreve porque isso é tão importante permitirles entender por que a mãe vai guardar cuidadosamente alguns documentos em casa e se vai desesperar se não os encontra permitirles entender que se queremos recordar algo podemos escrever e vai ser mais fácil de recordar permitirles entender que, leiendo obtengo informação que não tinha antes de ler informação relevante ou informação ocasional permitirles entender as funções da língua escrita não é antecipar ou ensino fundamental é contribuir a que ingresen das práticas sociais pertinentes para esse objeto cultural que é a escritura e permitirles circular a través de os distintos tipos de objetos sociais em que os quais a escritura se realiza em uma sociedade como a nossa nos parece normal falar de livros revistas periódicos cuadernos calendários computadores telas de distinto tipo em que podem aparecer imagens e escrituras imagens e ocorre que todos esses objetos têm nomes distintos funções distintas são produzidos por distintos agentes da sociedade circular a través de esses distintos tipos de superficie é ajudar as crianças a ingresar na cultura do escrito então um dos elementos didácticos mais importantes na educação infantil são as bibliotecas de aula e eu sou uma defensora ardente das bibliotecas de aula porque eu podido constatar em México o impacto enorme que as bibliotecas de aula não somente biblioteca escolar biblioteca de aula sala de aula o impacto que isso tem em crianças de 4 e 5 anos com essas bibliotecas de aula se podem fazer muitas coisas que não temos tempo para detalhar aqui mas quero transmitir claramente o mensagem temos que lutar por a existência de bibliotecas de aula na educação infantil de aula de aula de aula de aula